Olha como ela vem É mulher, 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 é mulher Se não conhece, já ouviu falar Esse é o GM Bono O moço do sacouro, como sei, vem, vem Vem, 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 vem Se não conhece, já ouviu falar Esse é o GB Nome, lança no futuro como sempre Olha como ela vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tipo de quarto tu bota lá dentro Tipo de quarto tu bota lá dentro Você não conhece, já ouviu Tipo de quarto tu bota lá dentro Tipo de quarto tu bota lá dentro Bota lá dentro Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Se não conhece, já ouviu falar Esse é o GB Gomes, lançando só couro como sempre